Olá, queridos! Pense num lugar maravilhoso, com palestrantes renomados tratando de um tema espetacular. É isso que vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de junho, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. E eu estou aqui para te convidar para esse evento presencial, onde nós vamos poder, enfim, nos abraçar, nos conhecermos especialmente e, principalmente, aprender muita física quântica, neurociência, o papel da informação nas nossas vidas, meditarmos juntos e, realmente, colocar a mão na massa para o despertar. Espero você, imperdível! Vem para cá, faça sua inscrição!